Olá, hoje estamos aqui para falar do Doutrinador, é o mais novo filme brasileiro. Cara, não, com esse aqui não vai dar para gravar não. Vamos fazer isso aí mesmo. Vamos lá. Pesquisa pública prova, preferencialmente, preto, pobre, prostituta, para a polícia prender. Pare, pense, por quê? É com essa obra-prima do Gog que começa o filme O Doutrinador, dirigido por Gustavo Bonafé, adaptado da obra homônima dos quadrinhos de Luciano Cunha. O filme é baseado então nessa obra, nesse HQ famoso aqui no Brasil, chamado O Doutrinador, do Luciano Cunha, que ficou muito famoso principalmente depois das manifestações de 2013. Começou a ficar muito conhecido por tratar da mesma temática das manifestações, por ter essa pessoa que está indo contra o sistema, contra os políticos corruptos. O Doutrinador então é um personagem que luta contra todo o sistema, ali sozinho, praticamente sozinho, começa a lutar contra o sistema. Essa HQ então chamou a atenção de muita gente, e agora finalmente em 2018 virou esse filme que a gente está estreando aí agora. Existem já dois números dessa HQ, e o filme que está nos cinemas agora, ele é baseado no primeiro quadrinho, então ele conta a história que está no primeiro quadrinho. Na história, a gente tem esse personagem que sofreu alguns traumas, algumas perdas, e por culpar a corrupção, o sistema corrupto, ele começa então a se vingar de políticos e pessoas que fazem mal à sociedade de uma forma geral. Apesar do filme ter boas imagens, uma direção de arte muito boa, a gente tem fotografia bonita, a gente tem a caracterização do personagem como herói, está muito bonita, mas o filme não consegue nos apresentar um bom roteiro. A gente tem a história, apesar de ser bastante fiel aos quadrinhos, a forma como ela é contada não é uma forma muito fluida. Algumas falas de alguns personagens, a gente não consegue ter uma ligação direta com algumas falas, por serem, por parecerem que são falas que estão simplesmente jogadas ali. Eu pelo menos não consegui ver muita verdade em alguns atores fazendo algumas falas, sabe? E isso me tirou um pouco do filme, eu não consegui aproveitar tanto a história do filme quanto eu gostaria. Já em termos de fotografia, direção de arte, as cenas de luta, eu acho que são boas, são bem construídas. Acho que é uma boa diversão para você assistir e tentar fazer esse exercício da catarse, de se sentir ali um pouco vingado através do doutrinador, que sai perseguindo os vilões da nossa sociedade, os grandes vilões que são os políticos. Ainda mais tendo em voga agora tudo o que tem acontecido com as eleições, tudo o que aconteceu com as eleições. A gente vê ali muitos personagens que a gente invariavelmente compara com um político, com um candidato, com uma pessoa ou com outra pessoa. Acho que é bom esse exercício até para a gente se sentir um pouco aliviado e vingado por esse personagem, assim como a gente se sentiu muito representado pelo Capitão Nascimento no Tropo de Elite, principalmente Tropo de Elite 2. A gente tem uns momentos que são um pouco mais fortes, um pouco mais violentos até, do que aquela porradaria do Capitão Nascimento lá no Deputado, na porta da casa dele. A gente tem cenas bastante violentas, cenas muito fortes, que são um ponto alto do filme, são bem construídas nesse sentido. Embora o roteiro, a história, ela às vezes, como eu já disse, às vezes ela derrapa, ela deixa um pouco a desejar, principalmente pelas falas dos personagens, pela forma que foi construída, que são apresentadas. O personagem do Kiko Pistolato, que é o Miguel, que é o doutrinador, nas cenas que são as cenas mais de energia, de força bruta, de ação, ele até passa bem, me convence. Mas nas cenas que precisa de um pouco mais de carga dramática, de apresentar uma emoção para a gente poder sentir a dor que aquele personagem sente para poder entrar na luta com ele, ele não consegue carregar bem nessas cenas dramáticas. Acho que a gente vibra um pouco com ele, justamente porque a gente tem esse outro exercício de conhecer como funciona um pouco os nossos mecanismos políticos aqui. Então a gente vai com ele por causa disso. Mas a minha dica é, vá assistir o filme, aproveite o filme, porque é sempre bom a gente valorizar, dar um voto de confiança para essas produções nacionais. É um quadrinho nacional com adaptação cinematográfica também nacional. Acho que é importante a gente dar credibilidade, dar visibilidade e assistir esse filme no cinema para que cada vez mais e mais filmes nacionais, inspirados em quadrinhos, por exemplo, possam continuar sendo produzidos, para dessa forma a gente aumentar inclusive a nossa capacidade de produzir filmes desse tipo. E o filme tem uma coisa muito legal que é fazer essa brincadeira, já que é um filme baseado em um HQ, um quadrinho, é um dos personagens que trabalha em uma loja de quadrinhos, então a gente tem muita referência nerd, muita referência de outros quadrinhos, de outras publicações nacionais, outras publicações famosas aí no meio nerd, e é muito legal a gente ver por isso. Tem até uma brincadeira que o personagem chama um quadrinho HQ de gibi, e o personagem chama de tudo, mas menos de gibi. Então vamos lá gente, vamos assistir mais filme baseado em gibi, vamos assistir mais filmes nacionais, vamos assistir, e acho que vale a pena assistir para a gente poder dar essa força para o cinema nacional. Tem muita coisa boa no filme, mas também tem muita coisa que deixou a desejar, mas vale a pena conferir. Doutrinador, olha só, tem muita coisa para você resolver aqui ainda, viu? A gente tem uma missão aí muito forte para você resolver agora aí nesses próximos quatro anos. É com você, meu irmão!